É o Diego Pacarana que vai mandar pra tu É o Diego Pacarana que vai mandar pra tu Vem mulher solteira, vem mulher solteira Vem mulher solteira, mexendo o bumbum Vem mulher solteira, vem mulher solteira Vem mulher solteira, mexendo o bumbum Vem mulher, vai mexer o bumbum Vai mexer gostoso, mas não é pra qualquer um Vem mulher, vai mexer o bumbum Vai mexer gostoso, mas não é pra qualquer um Tá doidona, tá chapada, ela tá descontrolada Tá doidona, tá chapada, ela tá descontrolada Tá doidona, tá chapada, ela tá descontrolada Tá doidona, chapada, tá descontrolada Vem no suave e desce, vem no suave e desce Vem no suave e desce pra chegar rapaziada Vem no suave e desce, vem no suave e desce Vem no suave e desce pra chegar rapaziada Tá doidona, tá chapada, ela tá descontrolada Tá doidona, tá chapada, ela tá descontrolada Tá doidona, tá chapada, ela tá descontrolada Tá doidona, chapada, tá descontrolada Vem mulher, vai mexer o bumbum Vai mexer gostoso mas não é pra qualquer um É o Diego Pacarana que vai mandar pra tu Vem mulher solteira, vem mulher solteira Vem mulher solteira mexendo o bumbum Vem mulher solteira, vem mulher solteira Vem mulher solteira mexendo o bumbum Vem mulher, vai mexer o bumbum Vai mexer gostoso mas não é pra qualquer um Vem mulher, vai mexer o bumbum Vai mexer gostoso mas não é pra qualquer um Tá doidona, tá chapada, ela tá descontrolada Vem no suabe e desce, vem no suabe e desce Pra chega rapaziada Vem no sobe e desce, vem no sobe e desce, vem no sobe e desce pra chegar rapaziada Tá doidona, tá chapada, ela tá descontrolada, tá doidona, tá chapada Ela tá descontrolada, tá doidona, tá chapada, ela tá descontrolada, tá doidona, chapada Tá descontrolada, vem mulher, vai mexer o bumbum, vai mexer gostoso mas não é pra qualquer um Vem mulher, vai mexer o bumbum, vai mexer gostoso mas não é pra qualquer um Vem mulher, vai mexer o bumbum, vai mexer gostoso mas não é pra qualquer um Vem mulher, vai mexer o bumbum, vai mexer gostoso mas não é pra qualquer um Vem mulher, vai mexer o bumbum